Este esporte clube tem um símbolo de glória Espanhece como estrela que surgiu O teu nome está gravado na história No esporte, no estado, no Brasil Este esporte clube com a bandeira tremulando Até parece com certeza de vencer Lutar, jogar, vencer Para este ano novo o programa recebeu Este esporte clube tem um símbolo de glória Espanhece como estrela que surgiu O teu nome está gravado na história No esporte, no estado, no Brasil Este esporte clube com a bandeira tremulando Até parece com certeza de vencer Lutar, jogar, vencer Para este ano novo o programa recebeu Avanti, misto, a torcida vai gritar Com os teus pra que sempre há incentivar Avanti, misto, tu serás consagração Eu sou desprezo e clube do meu coração Este esporte clube fez um símbolo de glória Espanhece como estrela que surgiu O teu nome está gravado na história No esporte clube, no estado, no Brasil Este esporte clube com a bandeira tremulando Até parece com certeza de vencer Lutar, jogar, vencer Para este ano novo o programa recebeu Avanti, misto, a torcida vai gritar Com os teus pra que sempre há incentivar Avanti, misto, tu serás consagração Eu sou desprezo e clube do meu coração Eu sou desprezo e clube do meu coração Este esporte clube fez um símbolo de glória Espanhece como estrela que surgiu O teu nome está gravado na história No esporte clube, no estado, no Brasil Este esporte clube com a bandeira tremulando Até parece com certeza de vencer Lutar, jogar, vencer Para este ano novo o programa recebeu Este esporte clube fez um símbolo de glória Espanhece como estrela que surgiu O teu nome está gravado na história No esporte clube com a bandeira tremulando Até parece com certeza de vencer Lutar, jogar, vencer Para este ano novo o programa recebeu Avanti, misto, a torcida vai gritar Com os teus pra que sempre há incentivar Avanti, misto, tu serás consagração Eu sou desprezo e clube do meu coração Diz o seu nome está gravado Diz o esporte clube fez um símbolo de glória Espanhece como estrela que surgiu O teu nome está gravado na história No esporte clube, no estado, no Brasil Diz o esporte clube com a bandeira tremulando Até parece com certeza de vencer Lutar, jogar, vencer Para este grande clube com a bandeira tremulando